Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. Quem não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal, adquira o material gratuito aqui entrando no nosso grupo de estudos, o link está na descrição desse vídeo e só entrar aqui e você só rola lá no grupo e você vai achar o nosso canal de materiais selecionados, onde você pode facilmente entrar e estudar, tá bom? Fazemos esse estudo aí para o nosso pessoal do EAD, nossa área VIP, onde a gente opera junto ali, vai trocando ideia e eu vou passando aí minhas visões aí do mercado e assim conseguimos evoluir bastante aí no aprendizado, tá bom? Para entrar é só entrar no www.shaketrades.com.br e você consegue lá entrar na nossa área VIP. Outra coisa é o presencial, vai ter os próximos presenciais aí, treinamentos, vai ser o cruzeiro do Shake Trades, que vai ser dia 8 de março, as pessoas que ainda querem participar, tem que entra aí no grupo, vai ter um grupo lá do cruzeiro, onde você pode estar falando com mais pessoas e tá dividindo cabines no cruzeiro para ficar mais barato, para baratear o custo, principalmente que a gente quer iniciante e quer participar e quer aprender, vão ser 7 dias, onde a gente vai visitar, passar na Argentina, Uruguai e tudo mais e você vai estar tendo treinamento presencial dentro do cruzeiro, tá? Num anfiteatro bem legal ali para o pessoal estar junto, aprendendo, trocando experiência, vai ser bem legal. fora, durante a viagem, a gente vai ter várias oportunidades de estar reunido aí, estar conversando e trocando ideia, tá? E o próximo treinamento presencial é São Paulo e Porto Alegre, aí é só entrar no site e se inscrever, tá? A gente deu uma aumentada lá, achou um lugar um pouco maior, pode ser que ainda dá para aumentar mais, tá? São Paulo, mas vai depender aí do como que o pessoal vai estar até, a gente vai dar um mês mais e depois vai ficar do tamanho que deu, tá? Não vamos, desse jeito, dessa vez, não vamos estar alterando toda hora, hein, não, tá? Vai ter para frente aí, quem quiser, se programa, tá bom? Vamos aqui no nosso estudo aqui, o que a gente tem para segunda-feira aqui no mercado. Aqui, ó, a partir desse ponto aqui, esse que é um eixo que a gente tem que é muito importante, tá? Nesse ponto a gente tem a seguinte situação, temos um suporte de resistência bem forte aqui nessa região, tá? Bem forte nessa região e o que a gente tem aqui? Temos um preço que pode vir a romper esse ponto, né, e buscar esse ponto aqui, fazer um pullback e continuar uma queda, ou continuar direto aqui, né, abrir aqui abaixo e continuar seguindo o preço aqui, seguindo até um pouco mais para fazer um pullback nesse ponto. Essa é uma possibilidade, seguindo a tendência. A outra possibilidade que a gente tem aqui, nessa, nessa, o preço aqui, é a seguinte. A próxima possibilidade que tem é rompendo esse ponto aqui, a gente testa aqui, ele pode vir aqui, ó, trabalhar nessa região um pouco aqui, tá? Se romper, vir buscar o topo, tá? Em um movimento de fraqueza, tá? Esse aqui é um movimento que as pessoas, às vezes, não conhecem, né, mas grafista é... Observa bem, é um movimento côncavo, é um movimento de fraqueza. Tem lá no canal de materiais, você pode estar estudando esses tipos de movimento, tá? Ele fica meio, ó, é, côncavo, assim, né, abaulado, assim, ele não é um movimento brusco, né? Então, ele fica nessa fraqueza aqui. Isso aqui atrapalha muito o iniciante, tá? O iniciante se atrapalha bastante com esse tipo de movimento, tá? E com a continuidade dele. Por quê? Ele pode continuar legal, só que como nada é no mercado, tem sua... Ninguém pode estabelecer critérios de certeza absoluta, né? Ele pode chegar aqui e fazer um rompimento forte e continuar a queda. E modificar todo o padrão de grafia, tá bom? Só que, dependendo do que a gente vai observar no mercado, a gente tem... O que ele vai se apresentar pra gente, a gente tem uma... Uma estratégia aí pra estar aproveitando e fazendo dinheiro aí no mercado, tá? Então, estamos... Se ele cair aqui pra dentro, né, a gente vai estar dentro de um... De um range, que são essas linhas roxas aqui. É um range bem forte. E esse ponto aqui, que é um ponto bem forte, tá? Passando esse ponto, a gente vai comprado. Tá? Ele pode lateralizar assim, não passar desse ponto. A pessoa, às vezes, faz uma compra, ele volta aqui, tá? E continua a queda, voltando a testar o fundo. Fazendo assim um fundo duplo, com rompimento a partir sempre desse ponto. Pra buscar o topo, tá? Perdendo o fundo, continuamos com uma leve tendência de baixo aqui. E ele pode descer até um pouco mais, tá bom? Vamos dar uma olhada lá no... No dólar lá. No dólar aqui, eu deixei bem forte assim os pontos. Pra quando a gente for observar, durante o pregão, eu coloco... Eu dou um zoom mais positivo, eu dou um zoom maior, vejo os candles mais de perto. E não preciso ficar jogando pra trás aqui, pra ver meus pontos aqui, tá bom? Então, a gente tem pontos de alvos longos. De alvos longos aqui. A gente tem um ponto de entrada nesse ponto aqui. Fazer um repique nessa região. E tentar buscar uma alta também. Novamente, ele lateralizando aqui, ó. Nessa região aqui, ele lateralizando aqui. Não ultrapassando este ponto. A gente pode vir com o preço buscando esse fundo, tá? Buscando esse fundo. Ele testa esse fundinho aqui. Não ultrapassa. E segue a tendência de baixo, tá? Basicamente, aqui um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais aqui, né? Eu não vou ignorar essa região de zona de proteção aqui, não. Tá? Isso aqui, ele trabalha... Isso aqui é totalmente indefinido. É uma região que fica totalmente indefinida. Onde ele trabalha e volta bem rápido o movimento, sabe? Volta bem rápido. Ou passa muito rápido por aqui e volta na cara de uma vez. É uma região complicada aí, pra iniciante. Tá? Leitura de mercado e... Não é simplesmente uma ondazinha. Um jeitinho feito de qualquer jeito. O que vai fazer você ganhar dinheiro? Dá pra você, se tiver muita paciência, aguardar o preço chegar num ponto desse. Testar. E você fazer uma venda buscando esse ponto. Lembrando que se você limitar seu stop, tá? Se você errar o que você tá observando. Se você errar o que você tá observando, você tem um stop pra se defender. Da mesma forma aqui que a partir desse ponto, você pode buscar a compra e ficar mais barato um stop nesse ponto. E você pode arriscar buscar um trade mais longo, tá? Então essas coisas, com o tempo, você vai começar a olhar e observar o que você quer do mercado. Você quer um alvo mais longo, uma mão condizente com o seu gerenciamento. Ou você quer arriscar em scalps aqui, uma mão um pouco maior, sem ter a necessidade de ficar posicionado muito tempo e tomando risco e fazer um dinheiro. E parar logo no mercado. Lembrando que não há necessidade de você operar o dia inteiro. Mas pra quem é day trader, pra quem é day trader, é a necessidade de você estudar e analisar bem o que você tá fazendo. Pra não ter prejuízo. Porque senão você vai ser igual. Todas as pessoas que acham que sabem operar, acham que estão no mercado fazendo uma coisa que presta. Acham que estão trocando experiência em grupo, só estão tomando vício, tá? A maioria só toma vício o tempo inteiro, pega vício de um, de outro. Fica perdendo um, dois, três anos. Pra depois vir aí pra gente aí, pra gente consertar, tá? Mas é... É, estudem, tá? O seu material gratuito é estudem. Tá? O tempo é dinheiro. Eu vou sempre reforçar isso. O tempo é dinheiro. Se você quer estudar, estuda de boa. Se você quiser entender da forma mais simples. Aqui tem cheio de linha, tá, pessoal? Mas a gente não opera assim, né? A gente opera aqui assim, ó. Olhando o mercado aqui de pertinho. Aí o mercado fica bem definido, nossos pontos de entrada. Fica bem legal aqui, ó. Operando dessa forma aqui, ó. Fica bem prático aqui uma entrada, um alvo. Tá? Um ponto que ele vai me definir algum stop. Ponto de stop, ponto de entrada. Então eu tenho todos os pontos bem definidos. Ali de longe, ali fica uma antiga mesmo. Mas aqui eu tenho tudo bem caracterizado. O significado de cada uma. Não adianta perguntar em vídeo. Que eu não perco meu tempo respondendo essas coisas aqui. Porque pra explicar isso aqui eu preciso de 100 vídeos. Pra explicar um simples fato. Que você tem que entender toda a leitura. Pra entender uma estratégia. Então esse aí não é só chegar aqui e falar assim. Esse aqui é um martelinho. Se ele romper aqui. Beleza. Tranquilo. O problema é que ele dá. O preço dá uma. Ele dá uma movimentada aqui. E você com uma conta de 300, 500 reais. E você quebra a conta. Você coloca três contratos. Quebra a conta aqui. Nossa. Fiz a análise certa. Mas você não teve o timing certo. Você não entendeu como estava o mercado. Então tudo isso aí faz diferença na hora de um trade. Tem que entender isso. E não cair na conversa fiada. De quem às vezes não opera. E fica só fazendo aqueles risquinhos assim. Copiando às vezes o que a gente fica fazendo. Só que nossos pontos são pontos de precisão. Tá pessoal. Nossos pontos são pontos de precisão. E todo dia aí. Felizmente. Queira aceitar ou não. No ano passado foi 2,06% de perdas. Então assim. Queira ou não. A gente tem um histórico aí de sucesso bem grande. Inclusive eu fiz o videozinho na continha pequena aí. A gente fez quase 14 mil. Numa conta aí. Que a gente opera bem pequenininho. Com uma conta de 5 mil reais. A gente opera bem pequenininho. E vai mostrando de vez em quando. Pessoal ali. A confiança na operação. Quanto tempo que você tem que segurar. Às vezes a paciência. Que vai mandar muito isso aí. Entendeu? Essa experiência de. Dos lotes que você está usando. Da estratégia certa. Do momento certo. Não existe só uma estratégia. Não existe só setup. 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 Tirar isso da cabeça. Ainda mais em mercado difícil aí. De acumulação macro aí. Que ele está bem no meio. No índice. No dólar. Está bem no meio. Está bem acumulado. Bem no meio. É uma região de distribuição. Quem é chamada aí. Então ele fica acumulando bastante. E confunde bastante vocês. Toda hora vocês buscam rompimento. A maioria das pessoas querem rompimento. Rompimento é só um. Um tipo de. De trade. Existem várias outras formas de operar. Formas inteligentes. Eficazes. E simples. Só que você tem que estudar bastante conceito. Ter bastante conceito. Está bom? Desculpa aí. Se a gente frustra alguém. Achar que o cara quer. Milagre. Mas. Milagre acontece. Para o cara que estuda. E com pouco dinheiro. A gente vê o milagre acontecer. Mas o cara passa por muito estudo. Muito tempo aí. De. Cabeça baixada. E olhando tela. E ir riscando gráfico. Até fazer entender alguma coisa. Está bom? Não é da. Não é da diquinha não. Que você vai. Achar que você é bom para caramba. Que. Para ser bom para caramba. Você tem que ter um ano de resultado bom. Aí pelo menos. Está bom? Um ano de resultado. Sem perder. Sem ter aquelas falhas grandes. Está bom? E aí sim. Você vai entrar legal no mercado. Para fazer grana. Entrar legal. Bem legal. Mesmo. Senão você vai ficar repetindo. Que todos esses bobos. Fazem o dia inteiro. Que é colocar dinheiro e perder. Colocar dinheiro e perder. Sem sentido. Tá? Desculpa. Falar que é bobo. Mas que a maioria é bobo mesmo. Por mais que todo mundo fala. Os caras não querem aprender. Tá? Eles acham que são melhores que todo mundo. Isso é mal da sociedade. É o mal da sociedade. O pessoal acha que é melhor que todo mundo. Acha que pode passar por cima de experiência. Pode passar por cima de técnica. E não é assim que funciona aqui. Tá bom? Pessoal. Desculpa aí. A sinceridade. Vamos para cima. Vamos estudar. Deixe seu like. Faz um comentário para mim. É importante esses comentários. É importante eu entender o que vocês pensam. O que está acontecendo. Só não vem pedir diquinha besta. Diquinha idiota. Que isso aí não... Vocês não vão aprender com diquinha. Coisinha. Por mais que a gente fala. Que fala. Estratégia eu não passo mesmo aqui. Não vou passar. Só passo em treinamento mesmo. Porque... É muito irresponsável passar para o cara que não tem o conceito. Que não tem tudo definido. É muita irresponsabilidade porque a gente está mexendo com dinheiro. Quando a gente está mexendo com dinheiro. A gente tem que entender bem o que a gente está fazendo. O Warren Buffett fala. Só coloca o dinheiro em uma coisa que você entende. Isso aí faz total sentido quando você já está um tempo no mercado. Mas para quem está chegando não faz sentido ainda. Então... Buda a sua cabeça para uma mentalidade que vai te trazer grana. Não uma mentalidade que você vai achar que você é bom. Ou que você vai achar que você vai menosprezar o entendimento de pessoas que já estão no mercado fazendo dinheiro faz tempo. Tá bom? Vamos para cima. Valeu. Bom final de semana. E que vocês tenham uma semana bem legal aí. Valeu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.